Você quer que aumente um pouquinho a estádio? Vai, 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 vai. Toca o telefone do Beto. Acaba o jogo, o Beto tem essa atitude e toca o telefone do Beto. Il capo della torcida organizata del Napoli. Ou seja, o chefe da torcida organizada. Que depois eu fui descobrir que ele tava mentindo com essas coisas aí também. E ele fala, Beto e Caio, vocês são dos nossos. O Beto fala, peraí, peraí, Caio, fala você, eu não tô entendendo nada. Não é só eu, tamo junto, Beto. E aí o cara vira e fala assim, Vocês são nossos. Vai ter um recado pros jogadores chegando no centro de treinamento, mas vocês são nossos. Não existe a gente perder um título que tava nas nossas mãos, vocês vão entender quando vocês chegarem no CT. Que racha, mano. A gente chega no CT, tem um cartaz. Os jogadores, pá, 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 pá. E principalmente o treinador, pá, 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 pá. Depois das dez da noite. Esse pá, 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 é tipo banana, bananão, bananá, bananão, bananão, bananão. Não, eram só os nomes dizendo o seguinte. Ah, tá. Denilson, Chico, blá, 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 blá. Todos os nomes. Depois das dez. Melhor vocês não saírem de casa. Toque de recolher. Vai, vai. E aí o nome de vocês não estavam lá. Não estava lá. Vai, tiozão. Beleza. Isso durou uma semana. Caralho. Último jogo da temporada. O técnico que não saía de casa. Rejegue faz o seguinte. É, o time então vai assim, assim. Beto no meio, Caio na frente. Aí a gente é titular, né? Já não vale mais nada. Tomou a pressão. Perdemos a final. Tomou uma prensa da torcida. Beleza. Ele acaba a preeleção. O capitão fala assim, Mister, deixa a gente conversar um pouco entre nós. O capitão vira e fala, Gente, não existe o que a gente passou essa semana. E é de praxe. Quando você chega no estádio, você sobe no campo, cumprimenta a torcida e tal, desce, se troca e depois entra pra começar o jogo. E ele fala assim, Hoje ninguém vai no campo, tá? É a nossa forma de mostrar nosso protesto contra a torcida. E o Beto, o que ele tá falando? Eu falei, não é pra subir no campo. Cadê? Por quê? Não é pra ir no campo? Quando a gente foi pro banco, pra tribuna, nenhum desses caras comprou nossa briga. Agora a gente vai... Ah, não vou. Traduz, Caio. Traduz. Eu falei, Betão, Tamo junto, meu. E aí você chega no ônibus, no estádio, e aí tem um corredor. Só que no meio desse corredor tem a subida pro campo. O Beto já vai na frente de todo mundo e os caras, Caio, o que o Beto vai fazer? Você falou com ele? Falei. Falei aí, eu falei. Falei pra subir no campo. Falei, meu. Falei, sobe lá no campo. E aí? É um dos seus problemas, meu. É, tipo... E aí na hora que o Beto, ao invés de ir até o vestiário, ele vira aqui na escadinha e sobe, começa a subir, os caras, é, peraí, vamos ver, ele acha que é malandro, não sei o que lá. O Beto pisou no campo. A torcida na Europa entra mais em cima da hora, mas que o estádio coubesse 80 mil e naquele jogo tivesse 60, naquele momento tinha 30, metade do estádio já tava cheio. O estádio inteiro começou a cantar a musiquinha do Beto. É nato na criatura, é nataneira, lá mama que ama Beto, sim, sim, ou lá que ama, e Beto, ale, ale. E o Beto aqui, ó. Boa, 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 time. Quem veio na sequência? Você. Bora. Na hora. Eu vou lá. Eu subi o estádio inteiro. Lá, 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 lá. Caio e eu aqui. Napoli. Aí você olha pra trás e não tinha ninguém, só vocês dois. Aí os italianos resolveram subir. E aí? Desculpa o perdão da palavra, tá? Bananão. Mas você subiu, era... Ei, Denilson, vá, pancura. Ei, Chico, vá. Subiram três, o resto já desceu. Ih, deu ruim, rapaziada. Vou voltar, vou voltar. Foi uma das cenas mais legais que eu vi na minha passagem pela Itália. Esse.